Música Olá, sejam bem-vindos. O Muro da Marina de hoje vai ser sobre Lábios Molhados. Esse aqui é o mangá Seren Eti, de romance, escrito e desenhado por Neneko Kobato. A série é completa em dois volumes, tem censura de 18 anos e está custando R$16,90. Aí você vai me perguntar, é um Sene? Sim, este mangá aqui foi publicado pela revista Young Comic, que é uma revista Sene. Isso significa que é uma revista voltada para o público masculino entre 18 e 40 anos. Esse título aqui não é um hentai para os japoneses. É um título eti... acho que é assim que se pronuncia, tá? Desculpa se eu estiver falando errado. Em tradução literal e livre, significa obsceno. Esse termo, então, vai se referir à relação sexual ou muita sensualidade. Hentai, para os japoneses, seriam atitudes estranhas, coisas bizarras e bem pesadas. Agora é uma conversa entre a gente aqui de boa. Nós, do ocidente, temos um pequeno problema, que é... Nós nos apropriamos de termos palavras e damos outro significado a eles. Por que eu estou dizendo isso? Esse título aqui, como eu já comentei, para nós é um hentai. Que é tudo que tem a ver com sexo, ou qualquer coisa que esteja em torno disso. Para os ocidentes, isso é um hentai. Para os japoneses, o hentai é algo muito mais pesado. É algo fora do normal, não é algo normal. Um exemplo de um mangá hentai, por exemplo, é um mangá de estupro. Para os japoneses, isso é um hentai. E aí a gente tem todas aquelas coisas um pouco tanto quanto pesadas. Que quem conhece a cultura japonesa sabe do que eu estou falando. Tem coisa muito pesada no Japão. E esses são hentais. O que não é, o que é normal, uma relação entre duas pessoas, o normal, para os japoneses é um eti. Por isso que esse mangá aqui é um eti. Certo? Mas a gente vai continuar falando que isso aqui é um hentai. Tá tudo de bom, a gente já tá acostumado com isso. Então, vou mostrar um pouquinho dessa edição. Óbvio, o que eu posso mostrar pra vocês, obviamente. Então, essa aqui é a capa. A contracapa é muito bonitinha. Tem a sinopse, tem as informações. Lembrando, tem a recomendação para 18 anos. É um lançamento de janeiro da editora. E vou mostrar então um pouquinho as primeiras páginas pra vocês conhecerem os traços. A gente não tem páginas coloridas. Já começamos aqui com a história. Eu achei o traço muito bonitinho. É um traço bem... Shojo, por sinal. Só estava me certificando que eu poderia mostrar essa página. Deixa eu ver se dá pra mostrar mais uma. Ah, dá pra mostrar mais uma. O traço é bem bonitinho, como vocês podem ver. Vamos então conversar agora um pouquinho sobre esse primeiro volume. Nesse primeiro volume, a gente vai conhecer a Momo-chan e o Tetsu-kun. Os dois estão namorando há seis meses, mais ou menos. E nesse período todo, eles nem ao menos deram uns beijinhos. Os dois estão meio que cansados disso e querem dar um passo à frente nessa relação. Porque já está na hora, não é mesmo? Momo-chan então, desesperada, vai receber no seu celular aquelas correntes que a gente sempre vai... Ah, deseja alguma coisa, passa pra frente, que não sei o que. E ela vai desejar então que o seu namorado se aproxime mais dela. No dia seguinte, ela vai acordar com os lábios sensíveis. Aí fica a grande pergunta para nós. Esses tão esperados beijos vão acontecer? Essa relação vai avançar ainda mais? Só lendo pra vocês descobrirem. Esses dois são uns fofôs. Fofôs de verdade. Eu me diverti muito lendo a história deles. E aí a gente tem o casal de amigos, que é a Yoko, acho que é assim que se fala. E o Natsuki, casal divertidíssimo e safadíssimos. Divertido demais, meu Deus. Os dois aí vão acabar dando um empurrãozinho pra esses dois irem então para os finalmentes. Esse título aqui me surpreendeu bastante nessa leitura. Eu já tinha lido alguns outros títulos, pra ser mais exata, três. Desse mesmo estilo. E eu acabei não curtindo muito, porque eles são muito exagerados, são muito apelativos. E é um extremo que não é pra mim, né? Obviamente. Esse aqui é um mangá exagerado? É porque a gente tá se tratando de um quadrinho japonês. Então o exagerado vai estar sempre presente em qualquer dos gêneros. E no E.T. com certeza vai ser o exagerado. Tem muito peito, tem muita bunda. Enfim. Ele é exagerado, mas ele é um exagerado fofo. Então pra mim foi fofo, desculpa. E eu me diverti realmente... Eu me diverti muito lendo, porque você fica apreensiva junto com o casal, querendo ajudar esse casal a resolver esse problema seríssimo. E você quer que as coisas deem certa. É muito bonitinho, de verdade. Se você tem, obviamente, 18 anos, é responsável por si mesma. Esse aqui é um bom título pra você... Se você não conhece o gênero e tá afim de entrar nesse meio aí... Esse aqui é divertido pra você começar a conhecer. De verdade. Eu acabei me esquecendo de comentar. Aqui nesse mangá aqui a gente tem três histórias. A maior de todas, que é o casal principal. Que ocupa todo o mangá. Depois que a gente termina essa primeira história aqui... Eu acho que é completa, eu não tenho certeza. Se o outro volume vai continuar a história dos dois, eu não tenho certeza, tá? Mas depois tem uma outra historinha, um outro casal. E no final a gente tem... Eu diria que... Dá pra se dizer que é um extra, porque é bem curtinho, é só isso daqui. Que é uma história com a Ayako e o Natsuki, que é muito divertido. Agora, algumas considerações finais. E no final das minhas considerações, tem umas ilustrações bem bonitinhas que eu quero mostrar pra vocês. Mas aí a gente vai primeiro terminar o assunto sério pra mostrar fofo. O preço é um pouco salgado, né? Que é R$17,00. Um mangá mais fino. O papel bright... Pra mim não é um problema, mas eu sei que muita gente vai reclamar. Muita gente vai... Já reclamou, né? De preço e tudo mais. Eu gosto de papel bright. O papel bright não é algo que me incomoda. É um papel... Vai ser caro do mesmo jeito. Tem licenciamento. Tem um monte de coisa que a editora precisa pagar. Pra lançar qualquer título no Brasil. Não é porque isso aqui não é conhecido. O outro é. Enfim, é um preço médio hoje em dia de mangá de banca, né? De R$17,00 a gente tem um monte de título na banca com esse mesmo preço. Não é porque é uma editora menor. Não é porque é um título menos conhecido. Não é porque é um mangá em papel bright que vai fazer o mangá ser mais barato ou não. O mercado de mangás está mais caro mesmo. E a gente não tem o que fazer. Se você quer consumir isso de forma legal, você vai ter que pagar o preço. Pra finalizar então essa parte do preço, eu não encontrei em livrarias, né? Pra vocês comprarem. A editora tem uma loja online. O título, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não entrou pra compra no site. Provavelmente vai entrar mais pra frente. Se você quer comprar esse título ou outros títulos da editora, no site deles tem com desconto. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. E vocês fiquem de olho e assim que entrar o mangá, vocês compram por lá. Compram na banca porque eu acho que vale a pena conhecer o título, vale a pena apoiar uma editora nova pra que ela possa trazer até mais títulos e tudo mais. Como eu prometi pra vocês, no início de cada capítulo do mangá tem uma ilustração muito bonitinha e eu vou mostrar ela pra vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Quem ainda não é inscrito, se você está chegando hoje, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Assim vocês me ajudam. Ative as notificações se você gostou aqui do canal, no seu celular e no seu computador que assim que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Me siga também nas minhas redes sociais. As informações estão aqui embaixo, links na descrição do vídeo. Lembrando rapidinho, se você é usuário do Mino, as comunidades parceiras do canal estão aqui embaixo. Então dê uma conferida. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bye-bye!